O tão aguardado concurso do ISS Cuiabá, enfim, está chegando pela área, e a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. Qual é a verdadeira remuneração inicial de um auditor fiscal do ISS Cuiabá? Antes de falar da remuneração propriamente dita, um fato curioso desse concurso aqui, o último concurso foi realizado em 2016, ele só foi realizado porque a FGB perdeu a mão no concurso 2014, só tivemos três aprovados, só três candidatos não foram eliminados, então o órgão teve que fazer outro concurso em 2016. Teve uma galera que ficou lá no final do cadastro de reserva desse concurso 2016, foi chamado depois da pandemia, ali em 2022. E se essa galera fez um concurso com um edital lá em 2016, que a remuneração era uma, quando tomou posse a remuneração já era completamente diferente, mais de três vezes o valor. Então esse é daqueles concursos que vocês vão ver pela remuneração que são imperdíveis. E essa galera que passou nesse último concurso de 2016, tomou posse só lá no final, daquela galera abençoada que faz um concurso e toma posse. Mas sem mais delongas, eu vou fazer uma divisão aqui dessa remuneração em quatro grandes partes. Então ela é composta pelo vencimento básico, a gratificação por produção e a arrecadação fiscal, que se subdivide em produtividade fiscal excepcional por esforço coletivo, o auxílio transporte e qualificação profissional e o reconhecimento por desempenho fazendário, o famoso RDF, que eu diria ser um dos grandes diferenciais dessa remuneração. Bom, começando pelo vencimento básico, tentando destrinchar aqui para vocês, a gente tem essa tabela de vencimento básico, que ela tem uma estrutura horizontal dividida em quatro classes, A, B, C e D, e também tem uma estrutura vertical dividida em níveis de 1 a 9. Então vamos começar, depois vocês tirem um print aqui desse quadrinho e tal, só para vocês botarem aí na frente da mesinha que vocês estudam, que isso aí serve para uma motivação grande. Bom, começando pela essa parte da promoção horizontal das classes A, B, C e D. Então, na verdade, o critério aqui, pessoal, é o critério de qualificação e capacitação. Então, para você tomar posse, obviamente, além de você passar no concurso, um dos requisitos é você ter uma graduação de nível superior reconhecida pelo MEC. Então você vai entrar ali na classe A. Para você ir para a classe B, você tem que ter feito uma pós-graduação em nível de especialização ou 300 horas de curso de capacitação. E aí você já tem um aumento de 10% da sua remuneração nessa parte aqui da classe. Para você ir para a classe C, aí você tem que ter mais uma pós ou mais 300 horas de curso de capacitação. Para a classe D, a mesma coisa, mais uma pós ou mais 300 horas de curso de capacitação. E da B para C, você sobe mais 20%. Da C para D, você sobe mais 35%. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se vocês tomarem posse e tiverem três pós-graduações, vocês vão ter uma remuneração aumentada em 78%. É claro que vocês... Ah, Eduardo, eu já sou formado e tenho três pós. Já entro lá na classe D? Não. Você tem ali um requisito, né? Você tem um tertício mínimo de dois anos entre uma e outra. E só deixando claro, né? Que isso está previsto na lei do cargo. Então, assim, se você entra, você vai entrar na classe A, mesmo tendo uma, duas ou três pós-graduações. Depois de dois anos, você pode ir para a B. E, assim, o bom para a galera que não tem nenhuma pós-graduação, pô, vamos ver que você consiga ali em seis anos fazer três pós-graduações é totalmente factível. Ou cursos ali, 300 horas de curso é totalmente factível. Então, em seis anos, vocês conseguirem chegar na D e já ter um aumento expressivo de remuneração de 78%. Obviamente, galera, esses cursos aí de capacitação, eles têm que estarem de acordo ali com o cargo que você está exercendo. Ah, Eduardo, vou fazer um MBA aqui em investimento e uns cursinhos aqui para virar sommelier. Pô, show de bola? Não, tranquilo, show de bola. Só não vai contar aqui para você subir de classe, né, galera? Então, assim, tem que ser direito tributário, legislação tributária, gestão tributária. Essas coisas que guardam pertinência com a classe, tá? Então, dessa forma que funciona essa promoção horizontal. Agora, indo para a parte de progressão vertical da remuneração básica, você tem nove níveis. E aqui é basicamente, pessoal, o critério temporal, como se fosse anoênio, triênio, quinquênio, que vocês estão acostumados. Então, na verdade, aqui é bienal, tá? Então, a gente está falando de um bienio. Então, tem uma análise de desempenho e tem esse critério temporal. Então, a cada dois anos você sobe um nível. Então, você entrou de zero a dois anos, você está ali no nível 1. Passou mais dois anos, você vai para o nível 2. Mais dois anos, você vai para o nível 3. E assim sucessivamente até o nível 9. E notem, galera, cara, que é uma progressão, assim, de 10% a cada nível. Então, isso aqui, eu confesso que eu nunca vi nenhum outro fisco. Normalmente, triênio, ou seja, três anos. Normalmente, são primeiros três anos, você ganha 10% e os demais 5%. Aqui, não. Toda progressão de nível, você ganha 10% e não é triênio, né? É bienio. Então, isso aqui é um diferencial bem grande aí do ISS Cuiabá. Então, aqui a gente fecha a parte do vencimento básico. Agora, indo para a gratificação por produção e arrecadação fiscal. É dividido em duas, né? Em produtividade fiscal e excepcional por esforço coletivo. Então, na verdade, galera, a gente está falando aí de essa parte de produtividade fiscal. É mais uma produtividade individual, que só depende do auditor receber aquilo ali. Já o excepcional por esforço coletivo, aí é relativo ao trabalho de todos os auditores ali da secretaria, tá? Normalmente, a galera, todo mundo recebe isso aqui, tá? A produtividade fiscal e o excepcional por esforço coletivo, na verdade, pela lei, recebe até um teto de um número de cotas. Mas, então, para a produtividade fiscal é 2.520 cotas e o esforço coletivo é de 1.020 cotas, tá? O valor da cota está em 4,70, basicamente. Então, você tem isso aí, gera um valor de 11.831 de produtividade fiscal e quase 4.800 de esforço coletivo. Agora, você juntando isso aqui tudo, então, o vencimento base e a gratificação por produção e a recriação fiscal, que compreende a produtividade fiscal e excepcional por esforço coletivo, aqui a gente chega num valor bruto. É isso aqui que está ali embaixo do guarda-chuva do teto. E aí, a gente pode falar qual é o teto do ISS Cuiabá. O teto do ISS Cuiabá é o... Hoje em dia, né, a gente está em setembro de 2024, é a remuneração do prefeito, que, segundo a purê aqui, é o sétimo prefeito que mais ganha no Brasil. Está em 33 mil e alguma coisinha. Lembrando que, em janeiro de 2027, por conta da reforma tributária, todos os fiscos vão ter um teto único, que é o teto da receita, que é 100% do ISTF. A gente está falando de 46 mil reais. Trocando em miúdos aqui, galera, ninguém precisa se preocupar com o teto. Tanto vocês que vão ser aprovados nesse próximo concurso, que vão tomar posse lá em 2025, quanto a galera que entrar depois, enfim. Vocês não terão esse problema, porque o teto ali em 2027 já vai estar bem dilatado. Agora, vamos para as verbas indenizatórias. Na verdade, a gente tem uma verba indenizatória, que é o auxílio transporte e qualificação profissional. E nada mais é do que 30% do valor total pago a título de produtividade fiscal e excepcional por esforço coletivo. Então, a lei diz que é um valor de 30% desse somatório. Como a gente viu ali, o somatório dá 16.620. Então, a gente está falando de um auxílio transporte e qualificação de quase 5 mil, 4.986. Não sei se vocês já estão perdidos, né? Eu ficaria. Por isso que eu trouxe todos esses quadrinhos aqui para dissecar a remuneração. Então, a gente está falando de vencimento base. Pô, tem uma progressão bem interessante, tanto na parte horizontal quanto na parte vertical. Falamos da produtividade fiscal e do esforço coletivo, que nada mais são produtividade individual e produtividade coletiva. E também de uma bela indenizatória de transporte e qualificação. Mas isso não é tudo, né? Uma pergunta que sempre a galera faz é Pô, Eduardo, mas existe reajuste dessas verbas, né? E a galera sempre luta para ter um reajuste. E lá em Cuiabá, na própria lei do cargo, o chamado RGA, galera. O que é o RGA? RGA é a revisão geral anual para repor as perdas de inflação. Está previsto na lei do cargo também. Então, óbvio que isso aí bebe na fonte lá da Constituição Federal, no artigo 37. E na lei do cargo diz que serão, serão dados o vencimento base, a produtividade fiscal e o excepcional por esforço coletivo. Então, quer dizer que uma vez por ano, que a data base ali é em julho, né? Esses valores, eles são reajustados. E qual o índice, Eduardo? O índice é o INPC, né? Culturalmente, lá na Prefeitura de Cuiabá, o reajuste é pelo INPC. E eu trouxe até um quadrinho aqui do INPC, galera, dos últimos 10 anos, né? Então, assim, teve ano ali que foi mais de 10%, dois anos mais de 10%. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a média ficou em quase 6%. Então, além de tudo isso que eu falei, vocês ainda terão reajustes, não só no vencimento básico, na produtividade fiscal, no esforço coletivo e também na verba indenizatória de transporte. Por quê? Porque ela é uma porcentagem da produtividade fiscal e do esforço coletivo. Além de todas essas verbas, vocês ainda têm garantido, por lei, o reajuste anual em todo mês de julho, né? A data base é sempre no mês de julho, baseado no INPC. E não é só isso, galera. Não terminou ainda por aqui. E aí a gente chega no famoso, né? No tom badalado, RDF. O que é o RDF, galera? É o reconhecimento por desempenho fazendário. E o valor é absurdamente expressivo. A gente está falando de uma média desde que a galera começou a receber ali no fim de 2018. Foi passada essa lei com todo o reajuste, os vencimentos, né? A parte remuneratória foi toda reformulada da carreira em 2018. Também passou esse RDF. E desde lá, do fim de 2018, a gente está falando de um recebimento em média líquido mensal de R$ 12 mil. Calculado ali, esse valor trimestralmente, faz-se uma média e mensaliza para os três meses seguintes. Então, você faz um cálculo do trimestre e para os três meses seguintes, os auditores recebem aquele valor dividido por três. Então, a gente está falando assim, calculou, deu R$ 36 mil. Então, nos próximos três meses, cada um vai receber R$ 12 mil. Ora um pouco mais, ora um pouco menos, mas, diferentemente, por exemplo, da CEPAS de Rio de Janeiro, que a galera não sabe exatamente quando vai receber, que mês, que ano, qual o valor. Aqui é uma coisa mais certinha, tá? Trocando em miúdo, juntando isso tudo, eu trouxe um quadrinho aqui. Vamos dizer que vocês tomem posse em 2024. Isso não vai acontecer, né? Vocês devem tomar posse ali em 2025. Mas eu trouxe aqui para 2024 com os valores atuais, tá? Então, você entrando ali na carreira, você está lá no A1. Então, o vencimento básico, R$ 5.300, alguma coisa. Produtividade fiscal, R$ 11.800. Esforço coletivo, R$ 4.800. Dá um total bruto de quase R$ 22 mil. R$ 21.980. Aí, você tem o regime próprio de previdência, que você vai pagar ali. Você vai entrar na complementar, tá? Já tem a previdência complementar desde 2021 lá. Você não tendo sido servidor, não sendo servidor de nenhum outro lugar, que aí as regras podem ser diferentes. Você vai entrar lá na complementar, então, você vai pagar para o regime próprio 14% do teto INSS. Isso aí vai dar R$ 1.090. 8,5% do que sobrar. Então, a gente está falando ali de R$ 1.200 mais ou menos. Imposto de renda, R$ 4.500. Total antes das indenizatórias, dá R$ 15 mil ali. Pega a indenizatória de transporte e qualificação, mais R$ 4.900, quase R$ 5 mil. E o RDF. Então, a gente chega em um valor líquido, líquido inicial, R$ 32.152,98. Ali em 2025, vai ser até um pouco maior que isso aqui, mas vamos considerar que vocês tomassem posse esse ano, tá? O que não vai acontecer, mas vocês já iriam ganhar líquido R$ 32.152,98. Ah, e daqui a 6 anos, Eduardo? Pô, por que você jogou 6 anos? Porque é factível que vocês estejam lá na classe D, no nível 4, né? Nível 4, porque passou 6 anos na classe D com 3 pós-graduações. É factível de vocês conseguirem isso. Então, a gente já está falando de um vencimento base de R$ 17.961. E aqui, eu já considerei a média do INPC por esses 6 anos. Joguei, projetei esse reajuste com o RGA durante 6 anos. Então, o vencimento base, você pegando lá o D4 e colocando o reajuste pelo INPC pela média do que foi o INPC dos últimos 10 anos, a gente está falando de quase R$ 18 mil de vencimento base. A produtividade fiscal já seria R$ 16.700. O esforço coletivo, R$ 6.766. Isso dando um total bruto de mais de R$ 41 mil. Também já atualizei aqui a previdência. Então, a gente está falando ali 14% do INSS já vai dar R$ 1.460. 0,5% do que sobra, R$ 2.635. Imposto de renda já sobra R$ 6 mil. Então, a gente tem um total, antes das indenizatórias, de R$ 31.300. Colocando o auxílio transporte, que também sofre o reajuste, só lembrando, o RGA. A gente está falando de mais R$ 7 mil. E eu deixei o RDF de lambuja, não reajustei nem nada. Vamos manter R$ 12 mil. A gente está falando que você teria uma remuneração daqui a 6 anos de R$ 50 mil líquido. Daqui a 6 anos. É factível que você esteja recebendo R$ 50 mil líquido. Gosto sempre de fazer essa pergunta no final. O que vocês acham? Dá para tomar um chope ou não dá? Ah, não. Cuiabá é muito quente. É Cuiabrasa. Deus me livre morar em Cuiabá. Olhando essa remuneração, faz sentido? Quando a galera olha para a área fiscal, ah, você é o editor fiscal, o que é isso e tal. E aí, faz sentido ganhar daqui a 6 anos R$ 50 mil líquido? É o que você pode ganhar lá em Cuiabá. Conta aí nos comentários se você faria esse concurso ou não. Grande abraço e conte conosco, pessoal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho